Eu fazia um programa de manhã, chamado Cidade News, com o Tony de Sá e o Célio Silveira, que tinha muita audiência, eu fazia o Aderaldo Barbosa, que era um Paulo Jalasca, diferente, outra voz. O Bessandra, mas é um programa! Era uma voz que eu nem lembro mais. E aí os caras escutaram, falaram... Rapaz, rapaz, Adelino! Adelino, só Adelino, não lembro. O Adelino é essa voz, eu confundi. Rapaz, 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 rapaz... Eu adoro o Adelino, maravilhoso. E o Turbina? É, não lembro. Não, o Turbina não lembra? Professor Turbina! Turbina de origem. E o Antônio José também. Antônio José também. Adorava o Antônio José. Rapaz, eu vou ter na casa da manhã e... Eu amava o Antônio José. Esse é o mais legal, cara. Eu amo o Antônio José. Esse é o mais legal, cara. Antônio José, como é que você tá vendo aí a... Ele contava piada. É, eu previando o tempo com o Antônio José. A gente vai previando o tempo aqui agora, tá com... Porque a gente vai dar pra gente, eu noto, né? E vai ter muito jogo de granito, de granito. E falava rápido. É o melhor de todos, né? Você lembra quando ele contava piada? Piada com o Antônio José. Lembro. Aí o cara, o gato, pegou a mulher dele, trabalhando na câmera. O cara falou assim, não... Isso é muito bom, cara. Não, porque... Vai fazer na casa da menina. Tá dando um cu, gente. Tá dando um cu, gente. Você falava qualquer coisa. Qualquer coisa. Cara, eu lembro que de eu chegar aqui, eu falava... Mano, eu amo o Antônio José, porque o Antônio José é aquele... O nordestino... É muito bom, cara. Que você não entende o que ele fala, né? Nada. É o tiozinho, o tiozinho, o tiozinho, né? Aliás, então o WhatsApp tem essa... Essa ferramenta é de deixar... Acelerar. Tem que inventar o contrário. Deixar mais lento pra quem fala assim. Porque tem gente... Tem que fazer a ferramenta ao contrário. No Ceará... Ou no Ceará, alguns lugares do tiozinho, né? Você pergunta... Rapaz, você... Como é que é? Rapaz, você... E é legal quando bate o papo, porque você não entende, né? Tem que ter close caption, né? Rapaz, rapaz, rapaz... Rapaz, rapaz, rapaz... Rapaz, 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 rapaz... Rapaz, 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 rapaz... Rapaz, rapaz, rapaz... Rapaz, 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 rapaz... Rapaz, 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 rapaz... Não, eu tô doido, rapaz. Então eu tô doido. Cara, você... É muito bom, cara. Você é um dos poucos... Olha, você é um dos poucos caras que eu conheço que faz muito bem... Que é difícil fazer. Pra mim é um... Eu não consigo. Que é fazer dois personagens... No mesmo tempo. Cara, ele fazia quatro bichas brigando. Estudo discutindo, é. Isso é do caralho. Por favor. É difícil. As quatro bichas brigando pro entregador de pizza que ia até a porta do apartamento. Você quer contar que aí você me lembra. Conta essa. Esse é o seguinte. O Carioca... Ah, 24 horas fazendo merda. Pra você que tá em São Paulo agora, a gente morava ali num prédio, num apartamento da Rádio Alugado, que a Jovem Pan cedia pra gente, né? Isso. Agradeço muito a Jovem Pan, né? Muito obrigado. Porque deu pelo menos a moradia. Salário não era tão bom, mas a moradia foi fundamental, né? Não, e eu consegui ainda passagem todo mês pra vir a família em Fortaleza. Era legal. A rima de família, o mais velho e tal. Sou muito grato, pô. Jovem Pan... Eu também. Ela que me lançou pra vir. Todos nós, né, Bolé? Pô, eu passei metade da minha vida lá, irmão. Ah, porra. Eu tô a metade da minha vida em São Paulo? Mas aí, esse dia, o Carioca recebeu lá no apartamento um amigo... O Luciano. O Luciano Guerra, grande amigo meu. O Luciano Guerra, um cara grande pra caramba, saravão. Velejador, virou amigo. Trincado, garoto fitness. Daí da grande lá, abraço. Aí, nessa época, a gente podia subir com a mercadoria, com a pizza e entregar na porta do apartamento. Olha o que não era perigoso o Brasil na época. Entrava entregador, entrava todo mundo. Hoje, a galera tá assaltando quem tem celular pra fazer pizza. Isso, isso. Naquela época, o cara subia... Subia. Na porta do apartamento. Na porta do apartamento. De entregar pizza. 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 E aí, eu lembro, Carioca. Eu lembro. Mas vamos usar o cara, vamos usar o cara. Vamos usar o cara. Vamos usar o cara que chega. Entregador, é. Não, aí, o cara tocou a campainha com a pizza. Aí, eu olhei, né, pelo olho mágico, falei, caraca, ele tá aqui. E eu fiquei distante. Cara, isso é maravilhoso. A treta das bichas, meu irmão. Aí, o Luciano... Aí, eu comecei lá, né? É. Fernanda! Patrícia! Oi, sei lá. Tá tocando a campainha. Eu consegui uma pizza. Ah, eu não vou pegar, não. Você ali. O que que é, viado? Chegou a pizza. Meu, puta... Ah, vai se ferrar. Isso que a porta tá fechada, né? Mas eu fiz umas fotos. Olha, entre o nome do... Viado, tudo que era de fanho, gago. Não é porque eu podia brincar com isso, né? Pode, hoje pode também. Cara, aí o Luciano, como ele era forte, ele pegou, colocou uma toalha na cabeça, o turbante. Que baixo. Aí, colocou aqui no oblíquo, aqui no abdômen, a toalha, né, todo suado, suado, molhado do banho. Aí, na hora que a gente abriu a porta, eu, carioca e o Luciano, o cara assim, olhava, ele entendia que, porra, ele deve ser a gala das loucas aqui. Aí, eu peguei o dinheiro contadinho, aí eu olhei pra ele e falei... Dez, quinze, vinte... Quinze e um. Vinte e três, vinte e quatro... Aí, ele entregou a pista, a gente pegou o cara pelo braço, puxou pra dentro do apartamento. Ficava eu e o Luciano puxando o cara. Não, não, não. Bicho baixinho, a gente... Vem cá, vamos comer você, bicho. O cara ficou desistrado da mochila. Na época, eu tava me inspirado em fazer vozes, assim, eu fui criando umas vozes que eu nem sabia. Você fazia pra caralho, verdade. E aí, tudo bem, querida? Como é que você tá, meu amor? Olha, gente, senhor! Eu não vou! O carinha fazia, fazia a Vera Verão. Epa, viu, Xabrão, hein, meu amor? Cara, eu gosto muito dessa... Cara, ele troca e conversa com o personagem. Acho que foi por causa desse programa do rádio, né, da polícia, de você fazer os personagens. Que acabou te dando esse condicionamento, porque é muito difícil. Mas é o seguinte, olha só a dificuldade. Eu respirava errado, tinha voz fina, peito fundo, falta de ar pra caramba. E eu comecei a trabalhar muito diafragma, que é isso que você consegue fazer. Mas você chegou a fazer como chama? O que? Fono, audiologia? Claro que eu... Pô, até hoje eu tenho o furo da língua meio preso, assim. Então eu tenho que articular bem antes de gravar qualquer coisa. Até porque pra chupeta é pra ficar legal, né? É, a chupeta, né? É, a chupeta, né? O motor do barco. Eu vou dar uma mijada. Vai lá. Valendo. E aí você fez curso. Aí eu fiz... Fez o fono de aula. Comecei a fazer fono com 16 anos, cara. Diga da cast. E, voi. Tiquiragatica-tiqua-tá Tiquiragatica-tiqua-tá